Tem dois animais tomando água ali, dois dinossaurinhos. É estego, é estego. Bem aqui ó, bem na minha frente. Vou tentar pegar um deles. Olha o pequenininho, o filhotinho. Perfeito. Ele tá de costinha, ele nem viu. Olha só, olha só, olha só. Surprise! E aí? Peguei. Sai daqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Isso aí. Um anquilossauro passou correndo ali. Vai pra lá. Sai. Dá mais um grito. Caraca, o macho se desesperou. Nem percebeu atacando. Muito bom. Gosto de galinha. Olha o Baryonyx aqui, sai daqui Baryonyx. Sai daqui que é meu. Vai pra lá. Caraca, ele tá tentando ainda. Vou dar uma mordida dele só pra ele se negar. Isso aí, vai pra lá Baryonyx. Tentando enfrentar aqui, que que é isso? Como ousa. Beleza. Vamos comer aqui logo. E pronto. Caraca, galera. Tá difícil por causa dessa água. Acho que agora sim. Agora sim. Perfeito. Vamos comer. O Baryonyx lá assustado. Nem sabe o que fazer mais. Muito bom. Ih, mais um pouquinho. Só mais um pouco. Tomara que não acabe a comida. Aí ó. Perfeito. Tô aqui de fêmea solitária. Posso até fazer um ninho de repente. Mãe solteira. Deixa eu deitar do lado da carcaça. Pronto. Deitei. Aquele Bary provavelmente vai ficar em volta. Eu acho que na verdade não é bom a gente fazer ninho aqui. Porque senão a gente vai ter um carnívoro que vai ficar caçando o filhote, sei lá. Então não é bom. Não, tá na porrada. A fêmea estego e o anquiloçado que eu tinha visto saindo correndo. Na verdade era macho estego, não era uma fêmea. De repente a manada deles deve estar aqui em volta ainda. Não sei se eles só vieram tomar água. Ou se não era só os dois mesmo. Aí tadinho, né? Mas não tem o que fazer, galera. É a natureza. É assim. A gente precisa comer. Enfim, vou ficar aqui deitado recuperando. Aí depois a gente come mais um pouco. E aí decide se vai fazer ninho ou sair daqui. É, tá bom. O Baryonyx agora tá lá atrás. Bem afastado da gente. Isso aí, fica aí. Eu também tô escutando alguns grunhidos de Triceratops, se eu não me engano. Ou Diabo Ceratops. Pra cá onde eu tô olhando. Lá em cima da montanha. Aliás, já tô vendo um, olha. Ó! Ah, é... É dois. São dois. Ih, olha só. Tá vindo uma família. Já não chega aquele grupinho, na verdade, casal. Não é bem um casal, né? Porque é um filhote e um adulto. Não era um casal. Era uma família. Ih, olha aí. São três. São três. É um adulto e dois pequenos. Olha só. E tô vindo pra cá ainda. E o Baryonyx tá ali, sentadão de boa. Afastadão. Desistiu. Deu tentar pegar a carcaça e ele viu que não ia conseguir. Agora só tão vindo. Ah, vou deixar eles, galera. Sério. Não tem por que a gente pegar. Ele tá com comida. Não faz sentido, até. É claro. O pequeninho tá lá atrás. Que responsabilidade deixar o pequeno lá no fundo. Ó o Baryonyx tá indo pra cima. Ih, rapá. Ih, rapá. Deixa eu olhar em volta pra ver se não tem nada aqui. Vamos ver. Não, não tem nada. Beleza. Vamos olhar. Ih, tá tentando pegar o pequeno. Ih, vai pegar o pequeno. Tentou. Tomou. Tomou. Nossa. Ih, acertou o filhote. Nossa, pegou o filhotinho. Quer dizer, o mais adultinho dos filhotes, né, no caso. Nossa, ficou sem irmão agora. Eu não sei, mas aquele macho acho que acertou uma cabeçada quando acertou no Baryonyx. Não tenho certeza. Vou dar uma nadadinha até chegar meio próximo. Bora. Opa, só deixa eu pegar um impulso aqui. Senão não vai rolar. E foi. Agora sim. Olha, ele tá pisando a cabeça do Baryonyx. Vou dar um grito aqui. Oh, eu acho que eles nem tinham me visto. Me viram agora só. Eu tô me ameaçando por quê? É carnívoro o trike? Que isso? Trike carnívoro. Me ameaçando e me expulsando da carcaça. Tudo bem que eu tenho a minha, né. Não tem por que eu ir ali. Mas beleza. Eu vou comer aqui a minha. Dar umas mordidas naquela outra lá do outro lado. Aí eu vou descer o rio. É melhor. Não vou ficar aqui. Tudo bem que já eliminaram o Bary. Mas tem risco de chegar algum outro carnívoro. E como eu tô pensando em fazer ninho, né. A gente não pode colocar em um local onde tem a... Onde vem, na verdade, muitos... Tem um maio aqui. Tá, né. Beleza. Chegou o maio do nada. Como eu havia dito, não dá pra colocar ninho onde tem muito dinossauro chegando, né. Carnívoro, até herbívoro. Tipo, herbívoro tudo bem. É bom. Mas se vem herbívoro, pode vir carnívoro. Eu sou indo embora agora. O maio também. Só chegou, tomou água e vazou. Eu mal terminei a carcaça do estegossauro filhote aqui do lado. E chegou dois T-rex. Eu falei. Viu? Olha só. Já não chega a chegar um monte de herbívoro e tudo mais. Agora chega carnívoro. Eu falei. Sabia, galera. Sabia. Eles estão ameaçando ali o trike que não tinha saído. Eles estavam ali só comendo. Aí chegou os dois T-rex pra amedrontar o local. E acertaram. Porque eu tô amedrontado demais. Eu vou sair daqui. Valeu, falou. Eu vim pra passear, né? Eu não vou ficar esperando eles comerem e depois virem pra cima de mim. Tudo bem que eu tô no lago, né? Temos uma vantagem. Mas mesmo assim. Vamos sair pra cá. Bora. Até a família de T-rex ali tá saindo. Ele tá gritando pra mim ainda. Aqui pra ti, ó. Tá se achando? T-rex se achando aí. O que é isso? O outro saiu correndo lá. Isso aí, pequeno. Corre. Vamos vazar. Bom, acho que eu vou seguir, na verdade, esses trikes. Vamos seguir eles. Vamos seguir os dois. Deixa aqui os T-rex ali se alimentando. Eu espero que dure bastante tempo. Tem duas carcaças, né? Então, vai durar. Vamos seguir os trikes. Até pegar o filhotinho. E aí a gente aproveita e procura um local pra gente colocar o ninho. Você não vale nada. Mãe solteira, galera. Mãe solteira. Aí vocês provavelmente devem estar se perguntando. O que aconteceu com o macho? Ele simplesmente... Sumiu. Só isso mesmo. Não sei o que aconteceu. Ele desapareceu, galera. Ali estão eles, ó. Aquele filhotinho é meu. Tadinho do filhote. Não. Ah, eu sou muito bondoso, galera. Sério. Ah, não vou atacar. Tudo bem que, tipo, eu falei, eu sou bondoso e ataquei um filhote de estego no começo. Mas é que eu tava com muita fome. Realmente. Então, aquilo lá eu relevo, galera. Relevo. Não conta. Olha ali o filhotinho. Ai, tadinho, galera. Vamos deixar, vamos deixar. Também não tô com fome. Tudo bem. A gente vai conseguir encontrar mais herbívoros. Eu acho que se eu seguir pra cá, a gente consegue localizar um lago. Porque eu quero lago. Eu não quero... Não quero um riozinho. Eu quero lago. Aqui tem lago, ó. Vamos lá. Bora, bora, bora. Assim, tirar os outros rex, até vamos pensar que a gente foi pra lá, de repente. E a gente tá voltando. Olha só que bom. Perfeito, né? Conceito de estratégia. Eu acho que a gente tem que seguir mais reto aqui, ó. Eu já tô escutando até um portassauro. Então, tipo... Ó, na real, tô escutando outras coisas também. Não só portassauro. Ó, gritou de novo. Vamos descer aqui que eu acho que tem um laguinho. Bora. Ih, rapá. Ouviu isso? Ah, não. Não me diz que é um t-rex. Eu espero que não seja aqueles dois, né? Até porque não tem como. Eles estavam comendo. Só se eles comeram muito rápido. Eles poderiam estar com muita fome. Tem isso, né? Daí, se eles comessem os dois rapidamente, daria. Deixa eu ver aqui. Ah, nossa. São eles. Olha ali do outro lado, véi. Tá me ameaçando. Vou ficar olhando aqui de boa pra lá. Fingindo que não é comigo. Eles já me viram agora mesmo. Caraca, eu achei que era só um t-rexinho, mas não. É os dois mesmo. Como? Como que eles comeram rápido as duas carcaças? Isso é impossível, véi. Eu vou fazer eles caírem aqui. Peraí. Se eles estiverem me seguindo, não sei. O Pertho tá tentando subir ali a montanha. A cachoeira, na verdade. Ó, tá gritando, ó. Olha só. Ali estão eles, ó. Ah, véi. Eles estão vindo. Como é que eles estão vindo mesmo? Aqui estão eu, ó. Vou ameaçar, agora. Quer lutar comigo? Então vai lutar. Vai lutar. Vamos fazer eles entrarem dentro aqui das árvores. Daí eles vão se fechar tudo. Isso é muito bom. Ó o Puerta aqui. E aí, Puerta? A mesma dizer... Ô, ô, ô. Calma, Puerta. Calma. Ó os Rects. Estão vindo. Vamos usar as árvores aqui ao nosso favor. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Essas árvores aqui. Ih, galera. Eles querem me pegar. Não tem o que fazer. Olha só. Eles estão muito perto. Ó o Puerta. Tá dando pisão ali. Aí, ó. Beleza. Calma. Vem, vem, vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Aí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vou pegar esse branco. Vou pegar aqui. Aí, esse aqui já era. Esse aqui já era. Vou conseguir morder. Mordendo, mordendo. Mordendo. Ai, caraca. Estão os dois aqui, velho. Vou tentando me morder. Aí, derrubei um. Derrubei um. Ah, não. Nossa, quebrou minha perna. Ah, não vai fugir não, amigão. Toma. 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 Caraca. Estou muito perto, velho. Vai, vai, vai. Ele está tentando girar. Ele está tentando girar. Não vai girar, não. Aí. Consegui. Caraca. Muito bom, velho. Muito bom. Consegui. Deixa eu deitar que eu preciso. Pronto. Caraca. Consegui derrotar os dois T-Rex. Os dois T-Rex. Nós tivemos sorte também. Não vou dizer que, tipo, nossa, a gente conseguiu certinho. Porque eles conseguiram se morder no início ali. Na hora que eles iam morder, os dois atacaram ao mesmo tempo. Vocês perceberam? Aí eles acabaram se mordendo. E isso foi, tipo, bom pra gente. Porque daí quebrou a perna de pelo menos um dos T-Rex ali. O branco, né? Que foi o primeiro que eu eliminei. Caraca. Muito bom. Muito bom mesmo. Tivemos um pouquinho de sorte nessa luta. Mas não podemos menosprezar nossa habilidade também. Muito bom. O puerto ali tentou ajudar. Também deu um pisão. Quase me levou longe. Olha só. Tem um puertinho ali, ó. Dá pra ver as pegadinhas saindo da árvore ali. Olha só. Pequeninho. Olha o puertinho ali também. Ah, nossa. Que beleza. Vamos ver uma manada de puerto aí. Só falta chegar uns 30. Olha o bonitinho ali o puertinho. Ah, ele tava procurando o filho provavelmente. No meio dessas árvores. Mas muito bom. Nós conseguimos aqui então eliminar pelo menos os dois Rex que estavam me atacando. Que eles já tinham comido. Eles já tinham comido. Quiseram me atacar e nem fiz nada, galera. Mó inocente aqui de boa. Tava tranquilo na minha. Mas ainda tô com a perna quebrada. Deixa eu entrar mais pra cá, ó. E beleza. Aqui tá bom. O bom é que de repente a gente pode... Sei lá, né? Fazer um ninho aqui. Já que a gente eliminou as ameaças. Fazer um ninho. Vamos lá. Botar um ninho bem aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Aí, perfeito. Temos um ninho agora. Vou até botar comida. Nossa, deixa eu colocar. Não tô conseguindo. Aí. Pelo menos a gente se curou já também do sacramento. Então tá tudo muito bom. 300, ó. Perfeito. 300. Agora a gente fica comendo aqui e coloca no ninho de novo. Se bem que 300 é o limite. Mas vamos comer pra gente recuperar um pouco. Vai dar pra ter filhote. Só falta o macho. Eu só botei um ninho, né? Falta o macho agora. Tá, vamos ficar deitados um pouco agora. Esperar sair o nosso machucado. E torcer pra que venha aí um espino macho. Tomara. Enquanto eu estava me recuperando aqui, olha só o que apareceu. Um chante. Um chante fêmea. Tá vindo aqui tomar água. Tá de boa. Opa, tem mais. Tá vindo mais, ó. Manadinha. Caraca, vai vir uns 10 agora. Tem mais um ali, ó. É dois chantes fêmeas e um macho. Vou ficar aqui deitado ainda, de boa. Observando sempre ao redor. Pra quem a gente não sabe o que pode vir. E deu de cara aí com esses dois... Esses três, na verdade. Que boa. E tomando água, tranquilos. Senhor, toma água. E já sai do meu território. Eu falei que não ia me levantar, mas... Não consegui segurar aqui, galera. Eu tenho que incomodar um pouquinho. E de boa. Vamos mandar amizade. Vamos mandar amizade. Caraca, são agressivos. São agressivas. É as duas fêmeas. O macho ali que se deu bem, né? Eu achei que tinha uns 10, mas na verdade... Pelo visto, são só esses. Eu tô indo embora até. Podem ir, eu tô com comida já. Fiquem tranquilos. Eu tô correndo. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais. E tchau. Ah, não esqueça de seguir os links que estão na descrição. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho